E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, hein rapá? Tô aqui com o Mano Augusto de novo, e aí moço? Fala aí pessoal, de boa? De boa mano, e eu já tô prejudicado aqui, que eu vou ter que dar ré no... Sim, eu comecei bem na frente, isso. Eita, bem, começou já a ride aqui. Beleza. Ah, ferrou tudo. A plaquinha fechou na hora que eu passei. Galera, hoje estamos numa corridinha aqui, que é o All Ride com Obstáculos, mano. É um criador que a gente já fez parkour e tudo mais. Tá legal. Passo por baixo. Agora só... Não, mentira que eu me travei aqui. Eu passei de primeira, mas eu acho que já joguei esse avesso. Rolou. Ah, meu Deus. Mas foi em live. Vocês já jogaram tudo, tá ligado? Aí tipo, conta. Ai meu Deus. Não, errei. Mas eu joguei em live, eu não cheguei a gravar não isso aqui. Entendi. Mas é maneiro. Mas é difícil, Sals. Aff, mano. O ruim é que o Wagner, ele perde velocidade... É muito rápido. É muito rápido. Sim, é. É verdade. Vamos, rapaz. Tá bloqueado, né? Pegar só o Vagão. Ah, sim. Só o Vagão. Ah, não acredito, gamer. Sério, mano. Sério, mano. Respawna, velho. Eu ia passar. Respawna, cara. Errou o respawna, cara. O cara tava bugando. No Vagão? É. Putz, o Vagão aí tem que ser bom de mira. Eu ia passar, só que o cara tava dentro do Vagão, parado. Sim. Ai. Não roda. Desvira. Droga. Caramba, tô em terceiro. Alguém passou junto contigo, cara. É ruim que... Eu acho que o... O Vagão ali tinha que ser... Rente com esse negocinho branco. Ia ser bem mais fácil. Passa... Não! Eu passei, mas eu continuo indo pra cima. Ah! Eu passei e soltei o analógico, só que ele continuou indo pra cima ao invés de ficar reto. Putz. Ah, ele bateu, né, Nauta? Uhum. Guarda. Passei. Beleza. Ah! Controlei. Meu Deus do céu. Deu. Ah, eu não acredito. Pega esse checkpoint. Peguei! Peguei por fora do tubo. Caraca. Beleza. Eu tinha passado, só que eu fui muito rente das coisas. Não, eu fui muito rente dos obstáculos. Porque tinha um cara que passou... Ah, nossa. Dei molinha aqui. Porque... Na contramão? Teve um cara que passou na contramão. Tá voltando. Era você, né? Era eu. Aí eu desviei de você pra não dar merda. Aí eu me ferrei. Mas eu consegui pegar. Boa. É GG, então. Agora eu vou bater em geral aqui. Como é que você passou? Ô, louco. Mano. Aí é hard, hein? Assim que sai do checkpoint. Tem que vir embrasado. Entendi. Percebi. Vamos, moço. Beleza. Não entre ninguém na minha frente. Por favor. Não, não, não. Davi. Ah, Davi. Caramba. Os caras não desvia. Os caras não desvia, né, mano? Não desvia, né, mano? Porra. Você dá o espaço pra eles ao invés de ceder também. O cara vai reto. Tomara que erre muito caminho também. Eu bati num cara aqui. Só que eu não bati nele de frente. Eu bati nele capotado. O cara tava flipando no ar. Sim. Caraca. Galera, a R ainda é atrapada, velho. Tenso. Beleza. Passei. Passei aqui também. Ventiladorzinho. Peguei o check. Ah, garoto. Agora é a volta, hein? Agora é a volta, hein? Agora é a volta. Vamos ver se eu pego o segundo colocado ou não. Ai, meu Deus. Nossa, o cara voltou, mano. Aí não, né? Eu saí do checkpoint e o cara tava vindo na minha direção já. Nossa. Não, gente. Vamos lá, rapaz. Agora é tudo ao contrário, né? Isso que é... Ah, passei. É. Você foi. Agora tem que voltar. Magulho é doido. Magulho é doido mesmo. E eu fiz primeiro, Augusto. Pelo amor de Deus, né, mano? Aqui é outro nível. Aí tá em segundo, Gustavo. Aí tô em segundo mesmo. Ih, agora temos um pequeno problema. Que a gente vai passar. Não! Nossa! Acabou a velocidade. Caraca, carro! Eu tô meio ruim de buraco aqui na hora de ir. Ô, louco. Do vagão. Acabou total a velocidade, mano. Que eu tava fazendo, segurando... Ah, me ferrei, é. Aqui não dava. Eu fui meio que segurando o carro, tá ligado? Pra eu fazer as curvas bonitinhas. Só que não dá pra fazer isso não, mano. Mano, porque os caras não restauram, velho. Tipo, vê que vai bater no vagão. O triângulo tá quebrado. Só pode. Deve ser. É o único... Eu conseguia fazer isso do outro lado, mano. Isso! Vieira! Ai, ai. Mano, eu não dou sorte com essa plaquinha, cara. Sempre que eu passo nessa plaquinha, ela tá fechada. Nossa. Tem como você basar por cima, só que é meio arriscado. Eu tô tentando isso, mas... É ruim que tem uma árvore, né? Tipo, na frente. Ai, olha que porcaria. Quase que eu passo, ele me travou. Ele bateu no telhado do carro. Ó, eu vou esperar um pouquinho. Um, dois, foi. Acelerei. Essa cancela tá sempre fechada quando eu tô passando, tá ligado? Sim. Ó, tá abrindo agora. Agora foi. Agora foi. Ah, moleque doido. Peguei ela fechando. Não, eu não acredito que tu fez isso, Ivan. Ele travou no container quando eu ia passar. E tinha que estar no corpo. Ah, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Isso, garoto. Passaram bonitinho aqui, caramba. É assim que eu quero. Boa, Augusto. Caramba. Passa aqui, desce. E sobe. E eu peguei o checkpoint, rapaz. Caramba. Qualidade de gameplay também, hein? Mano, quando alguém competente passa no bagulho, você tá vendo, né, mano? Pelo amor de Deus. Vai ser. Agora eu tô em terceiro. Opa, opa. Hum, nossa. Fiz. Dei uma caganeira aqui. Ué, não. Aí não pode. Aí não pode. Abre, abre. Isso, abriu, rapaz. Abre só pra mim. Isso mesmo que eu quero. Deus. Ah, desacelerei demais. Restaura, 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 restaura. Boa. Ah. Desacelerei demais. No último segundo, ele deu uma puxadinha pra baixo. Lutz. Vamos lá, Augustinei. Ah, não, não, não. Ah. Essa parte aí do começo é bem mais difícil do que essa parte. Do que o resto. Mano, eu de novo bati com a pontinha do carro, ele rodou depois que passou do container. Porque nove em cada dez pessoas erram aí, tá ligado? Aí a gente sempre bate, cara. Não, e é um negocinho que tu errou ali, prende o carro já, tá ligado? Sim, é. Você tem que passar liso, igual eu fiz agora. Tá ligado? Boa. Passei. Bonito, bonito. Isso aí. Ah, moleque doido. Não, não. Eu não tô acreditando nisso, Augusto. Acredite do que eu usei. Tu tava vendo minha câmera, não tava? Não. O cara me bateu na entrada do tubo. Nossa. Me jogou pra fora. Ah, nossa, mano. Respauna, velho. Passei. Vamos, Sassi. Vamos, Sassi. Beleza. Passei. Passei. Finalmente, mano. Caramba, galera. Esse foi demorado. Tudo batendo nos caras. Mano, depois que eu fiz a primeira volta, nenhum dos erros que eu cometi foi falta de habilidade, tá ligado? E S tava passando tudo de primeiro no vagão, né? É. Os caras que estavam errando. Vamos. Ó, eu faço os bagulhos pra ajudar, tá ligado, os caras? Você viu aqui, né? Sim. Os caras passam reto, tá nem aí. Vamos lá. Terceirão, terceirão. Será que rolou o segundo? O segundo ainda tá em jogo, hein? Sim, o Davi acho que ele tá errando na hora de ir. Na hora de ir. É complicado também no vagão. Os caras... Velho, a galera só sabe fazer linha reta, assim. Não é possível. Sim. É muito fácil desviar, né, velho? Nessa entrada. É muito simples. Só puxar pro ladinho. Nossa. A gente jogou que sabia. Ai, não acredito. Passei. Legal. Bonitinho, Assassin. Bonitinho, Assassin. Passei. Não! É o mesmo cara! É o mesmo cara do outro tubo! Não, mano! Pelo amor de Deus! Se falar que não tá seguindo, mentiu. Que isso, cara! Vem. Ó, esse era o cara que tava me atrapalhando. Agora eu vou, hein? Agora eu vou, hein? Ó o checkpoint aqui, rapaz! Peguei! Agora eu tô em segundo. Ó o Davi aqui na minha frente. Beleza. O Davizão deve tá sede, hein? Faz tempo que ele tá aí. Passei. Vem por baixo. Puxei! Consegui puxar! Consegui puxar! Abriu! Aí... Mano, meu Deus do céu! Se falar que eu não mintei... Caraca! Mentiu! Segundeira, rapaz! Tamo junto, Augusto! Olha só, mano! Quando ninguém atrapalha, o que que acontece? Não, mas você rampou o carro branco ali no vagão. Nossa, a minha sorte é que ele não tava no chão. Ele bateu, ele tava no ar. Aí eu passei por baixo dele. Sim, mano. Caraca, manos! Cara, minha volta mais rápida foi de 11 minutos. Eu vou falar pra vocês que só na primeira... Na primeira volta, na primeira ida, meia volta, né? Que era a ida. Foi a única parte que eu errei por causa da corrida, galera. O resto inteiro, a volta, a segunda ida e a segunda volta, eu errei só porque os caras estavam errando na minha frente. Aí eu batia neles. Só por isso, galera. Beleza? Mas, enfim, senão eu teria terminado provavelmente no mesmo tempo que você, Augusto, de 16 minutos. Sim. Mas, galera, espero que vocês tenham curtido. Cara, corrida diferenciadíssima. É só o All Ride, mas é desafiador. Eu curti demais, tá certo? Então, mano, se você curtiu, não esquece do like. Tamo junto! Até a próxima. O canal do Augusto Lembrando vai estar na descrição. E o meu canal de live, junto com as minhas redes sociais, vão estar nos comentários fixados no topo, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Fui!